Hoje, depois de vários estudos feitos no planejamento, em conjunto com a Casa Civil e outros tantos setores, especialmente ouvindo os vários ministérios, verificou-se a possibilidade de retomada dessas 1.600 obras. Evidentemente que nós temos como meta, pelo menos até um certo período, nos próximos 90 dias, 120 dias, cerca de 1.100 obras destas que estão paralisadas, que são creches, pré-escolas, unidades básicas de saúde e até aeroportos. E isto vai alcançar, meus amigos, 1.071 municípios localizados nos 26 estados e no Distrito Federal. Portanto, todos os estados e 1.071 municípios terão obras sequenciais. Isto pode gerar, numa estimativa muito rápida, pode gerar até 45 mil empregos. Portanto, esta tese de prosseguir nas obras que estão paralisadas tem em vista exata e precisamente aquilo que o nosso governo quer, ou seja, gerar empregos. Não é? Não é?